Oi! Olha a espada. Dá para ver com o pico. A varinha dela é regulagem. Tem regulagem. Pode pôr ela mais para cá se quiser. Ela fica assim. Vem a regular de garra? Você aperta aqui dela e para aqui. Beleza? A espada tem 6 cm de largura, 3 cm de espessura, 90 cm de lâmina, 1,26 m total. A espada também vai andar violeta. A espada também vai andar com a espada também. Tome de ninguém. Valeu! Um abraço! Tchau, tchau!